Muitas famílias têm vindo para o Brasil em busca de oportunidades e algumas delas estão aqui na nossa região. Em Sorocaba, 15 famílias foram trazidas de Roraima. No colo da mãe, proteção e tranquilidade. Um gesto simples, mas com significado para essa família que tem passado por momentos difíceis. O Carlos, a Emily e a Yasmin são da Venezuela. Os três vieram para Sorocaba há 20 dias em busca de uma vida nova. Estamos procurando emprego. Por internet, entregando currículo por conta própria, colocamos anúncios sobre costura, vendas e nossa própria profissão. Estamos fazendo tudo isso para poder conseguir emprego. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, o Brasil é o quinto país que mais recebeu refugiados. São cerca de 170 mil venezuelanos fugindo da maior crise econômica e política que o país já viveu. O Carlos é formado em administração e é fluente em inglês. Abandonou o que tinha lá para tentar a sorte aqui. Estou aprendendo a fazer pães e fazer muitas coisas doces e saborosas para começar a vender na rua por minha conta, enquanto eu não consigo um emprego. Essa família de venezuelanos passa pela mesma situação. Eles saíram do país em maio deste ano, ficaram uma semana em Roraima e estão aqui em Sorocaba há três meses. Neste tempo, estão se virando do jeito que dá. Agora eu estou fazendo, estou pintando uma casa, estou fazendo um grafiado e só coisas pequenininhas. Uma adaptação nada fácil, mas que nem se compara ao que eles passaram para chegar aqui. Você está feliz de estar aqui com seus pais? Sim, muito feliz. Com o dinheiro que ganham, eles conseguem até ajudar a família que está na Venezuela. As fotos relembram os dias juntos, momentos que eles não fazem ideia de quando vão se repetir. E é nessa hora em que o coração aperta. A gente nunca tinha saído de lá e sentimos muitas saudades. Nós vemos fotos de quatro anos atrás na ceia de Natal. E mesmo nunca sendo ricos, podíamos fazer a ceia com tudo que tinha direito. O engenheiro químico e industrial também se reinventa em Sorocaba. Ainda não tem trabalho fixo, mas está contente porque a mãe que tem câncer de tireoide conseguiu tratamento. Ela já respira, caminha, anda com a gente, fala, visita outras pessoas. É muito bom vê-la assim. Isso traz felicidade para a gente. Histórias de quem tem muita coragem de enfrentar o desconhecido. Foi assim também para a Maria, que está no Brasil há quase um ano. Eu gosto muito de Sorocaba. É bom, o ambiente é tranquilo, a cidade é muito limpa. Eu gosto muito. Eu gosto muito. A jovem tem três filhas que continuam na Venezuela. Separadas esse tempo todo, é com esse sorriso no rosto que a Maria tem a esperança de trazer as meninas para viverem dias melhores, bem pertinho dela. Eu nunca havia me separado delas. Sinto muita falta, tenho muita saudade delas e falo todos os dias com elas. Quando elas vierem, vou procurar escola para elas e oferecer uma vida melhor. E oferecer-lhes uma vida melhor.